A Secretaria da Educação do Governo do Estado em São Paulo está promovendo uma consulta pública sobre a instalação das escolas cívico-militares no sistema estadual de ensino. Trezentas escolas já manifestaram interesse em instalar esse novo sistema. Eu volto aqui, pois eu já tratei disto algumas vezes, sobre a discrepância de um sistema desses. Educação é um ato de civilidade e a civilidade tem que ser conquistada através dos civis. Os militares têm uma importância muito grande no país, mas para a defesa é outra coisa. Por isso é que eles se subordinam a um sistema militar. Eu acho que escolas militares são importantes, mas quando integradas nas forças armadas. O que está acontecendo, principalmente, indica a fraqueza do poder civil na educação. Todos sabem que, hoje em dia, e já faz muito tempo isso, há um abuso de comportamento em muitos alunos. Professores são maltratados, são desrespeitados. E, no fundo, isso é que está estimulando a entrada dessas escolas cívico-militares. Não à toa, esse sistema veio do governo Bolsonaro, que foi claramente um governo militarista. Eu acho que a entrada dos militares nas escolas estaduais, e não só em São Paulo, em qualquer escola pública, é uma afronta ao corpo docente de cada unidade, indicando que ele não deu conta do recado. Pois que a principal função dos militares nas escolas é impor disciplina. E a imposição de disciplina, que é legítima, deve ser papel exclusivo dos docentes. Até a próxima!